Pra você, Bruno Bandeira, qual o personagem mais forte, obviamente, na base do achismo de One Piece? Eita, meu Deus do céu. Ó, o que o pessoal... Ó, nas enquetes, sempre quando você vai ver uma enquete disso aí, sempre vai ser o Dragon na frente. Sempre vai ser o Dragon na frente. Sempre, sempre. Sério? Se você colocar ele, ele sempre vai estar como mais forte. Fala, galera! Eu vou difusar aqui com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da semana, é o dia de achar que Dragon é o personagem mais poderoso de toda a série de One Piece. É o nosso SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar sua pergunta aqui pra aparecer? Fácil, os links estão aí na descrição. Um manda pra comunidade do canal, outro pro meu Instagram. Então, deixa sua pergunta e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos começar com a pergunta aqui do Luiz Gustavo. Como a berbuda do Kirua não caía com o peso dos ioiôs que ele usou em Greed Island? É uma excelentíssima pergunta, talvez muitos não sabem, mas cada um daqueles ioiôs do Kirua pesa 50 quilos. Ou seja, é um saco de cimento em cada um dos seus bolsos e não cai as suas carçolas. Como funciona isso? É muito interessante que apesar de ser engraçada e difícil, um bug na Matrix pra responder, entramos num ponto muito curioso que os autores utilizam bastante. Às vezes eu uso pra responder dúvidas das pessoas e as pessoas não entendem o que exatamente significa a licença poética. Resumidamente, pra você saber o que é licença poética, é o ato de um autor não necessariamente ter que explicar tudo pra vocês. Ele pode colocar coisas e você tire suas próprias conclusões de como elas funcionam. Temos diversos exemplos. Em One Piece, podemos pegar Zoro. Como uma espada na boca do Zoro causa danos? No mundo real sabemos que isso seria impossível. O Oda não precisa explicar. Isso é licença poética. Por que o Chopper não se transforma em um humano? Licença poética. Como um ciborgue é movido por cola? Licença poética. Se vocês quiserem também, no mundo de Hunter x Hunter tem diversas coisas. O próprio Nem é uma licença poética utilizada pelo autor, apesar de ter todo um contexto de explicação, ainda tem algumas coisas que são um tanto quanto inimagináveis, como a sua aura fazer você envelhecer diversos anos, como foi o caso do Gon adulto. Tá bom? Então é por isso que as carçolas dele não caem com dois sacos de cimento. Licença poética. O Jon, ou Jão, para os mais íntimos, perguntou o seguinte, Zoro está sempre perdido, porém costuma aparecer na hora certa para assolar os inimigos. Considerando que na vida estamos perdidos, por não saber a que caminho nossas decisões vão nos levar, seria Zoro uma reflexão sobre a vida? Será que realmente estamos perdidos? Cada decisão nos leva a um caminho obscuro e perdido? Eu creio que não, eu não concordo com você, porque as decisões que você toma hoje são reflexo do que vai acontecer amanhã, então você sabe para onde você vai. Você não pode se deixar levar pela maré, como dizia nosso querido Chorão, não deixe o mar te engolir, tá bom? Então você não está perdido na sua vida, a menos que você se entregue para ela, meu amigo. E o Zoro é esse mesmo caso, ele se perde nos seus caminhos, mas nunca esquece os seus objetivos, é por isso que ele sempre vai chegar lá. Essa é a verdadeira lição que você pode tirar, tesouro perdido. O Elton Oliveira perguntou, por que eu tenho a mesma aparência que o Corbuti Itz? Todo mundo, todo da hora recebeu isso. É o Corbuti Itz, é mamãe falei, que não tem nada a ver, é um árabe maluco que tem um macaco no ombro, é qualquer árabe que aparece de fit, de barba, é eu, mas o Corbuti, é realmente, eu queria comer igual o Corbuti. Queria comer igual ele, fazer um colab com ele, dividir um pouco daquele rango lá, eu adoro o canal dele, acho da hora. Mas qualquer doido que aparece de barba aí, é um árabe com macaco dirigindo o carro, é eu. É o mamãe falei, sou eu. É o Corbuti, é eu. Qualquer um apareceu, sou eu. Então sempre que você assistir um vídeo, eu estarei lá. O Wanderson Jesus perguntou se, sem interferência de barba branca, o Dem poderia ser capaz de sair com suas bainhas formando um bando? Quais funções de cada bainha e qual nível de força teria cada tripulação? O Wanderson é uma pergunta difícil de contextualizar, porque seria extremamente difícil de acontecer isso, se o Barba Branca não aparecesse em um ano, porque o Oda estabeleceu de por que o Oden não saiu para o mar e criou sua própria tripulação. Ele não sabia navegar, ele tentou diversas vezes ir para o mar, todas as vezes ele acabou perdido e tendo que ser resgatado. Então o Oden não tinha capacidade de navegação, nem mesmo para sair do país do ano, que é um mar muito perigoso, talvez o mais perigoso que já vimos ali no Novo Mundo. Não seria o caso como um Luffy tentando sair no barril, não daria certo. Agora respondendo a sua pergunta sobre funções e níveis de poderes, sabemos que o Oden tinha um limite que não foi alcançado, ele poderia ficar muito mais forte, ele lutou com o Barba Branca, lutou com o Roger, apesar de ele ter perdido naquele ponto, ele poderia evoluir muito mais, vendo que existem monstros fora dele. O Oden era forte daquele jeito, vivendo apenas em uma ilha, enquanto o Barba Branca e o Roger já eram calejados de diversos duelos e guerras que tinham passado. O Oden, vivenciando isso, ficaria muito forte. Claro, suas bainhas iriam junto com ele, porque as bainhas treinavam para aprender o Oden e Nito Ryu sem qualquer ajuda, eram muito dedicados no treinamento, vimos que eles foram capazes ali de ferir Kaido com toda a sua força de vontade. Cara, isso poderia ser realmente uma tripulação ali para formar uma trinca, Roger, Barba Branca e tripulação do Oden. Já funções, seria uma coisa mais diversificada, possivelmente, primeiro imediato seria o Kinect, e teríamos também outro que tomaria decisões, que seria o Denjiro, que são os dois primeiros que entraram. As outras funções ficam um pouco complicadas, já que eles eram samurais, bandidos, órfãos e não necessariamente esmarujos. Breno disse o seguinte, após vermos que talvez 800 anos atrás no mundo de One Piece já existia Akuma no Mi, qual poderia ser a origem desses frutos? Possivelmente está se referindo à Lei de Tōki, que veio de 800 anos e tem um dos poderes presentes em Akuma no Mi, que não foi nomeado realmente como uma fruta, uma Akuma no Mi, e tem essa coisa de Tōki, 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 o mesmo nome sendo do seu poder. Quais são as origens das Akuma no Mi? Uma coisa que altera o fator linhagem das pessoas. Eu creio que está diretamente envolvido com alguma coisa que veio do espaço, seriam os deuses astronautas. Existe esse livro que é bem curioso também, mas, sendo sincero, eu sou tão perdido quanto vocês para tentar achar uma explicação lógica sobre o que são as Akuma no Mi. Algumas teorias que eu já li, uma que eu mais gostei é que realmente os frutos guardam as almas das pessoas que possuíam esses poderes de forma original, ok? E de alguma forma foram guardadas. Tem uma outra teoria que foi um planeta, um dos oito planetas ou sete planetas em volta ali da Terra que estava sendo destruído e consumido pelo próprio povo e, em uma forma deles se salvarem, transferiram todos os elementos presentes da sua civilização para esses frutos e, com isso, migraram para o nosso planeta. Uma espécie de arca de Noé e ali eles começaram a viver e as frutas continham todas as essências que existiam no seu planeta. Por que não tem a fruta da água? Porque talvez foi um dos recursos que tinha acabado. São duas teorias que eu gosto. Tem diversos furos, não são em furos, são diversos abismos nessas teorias, mas são as bem legais, assim, de todas que eu já li que eu talvez possa achar uma explicação para você. Que são a essência e a alma das pessoas que já tinham esse poder ou que realmente as pessoas fizeram uma espécie de arca de Noé colocando todo o código genético dos seus elementos nesses frutos e trazendo para a Terra. Tá bom? Mesmo assim, é difícil usar isso para explicar porque... E as paramessas? E a fruta do brinquedo? E a fruta do molde? Por que tem essas frutas? A paramessia é o que mata qualquer teoria sobre a origem de Akuma no Mi. Porque se fosse somente dos elementos, maravilha! Salvar os elementos da natureza do seu planeta ou enfim. Zoans? Arca de Noé, meu amigo. Fácil. Mas e as paramessas? E a fruta da borracha? E a fruta do molde? Do brinquedo? Fruta do kibidango? Eu acho que são duas teorias legais, tá galera? Mas como eu disse tem abismos abismos para serem preenchidos para terem realmente um nexo final sobre isso. Talvez eu possa tentar pensar sobre isso. Mas se você tem uma teoria sobre a origem das Akuma no Mi diferente dessas duas ou que complemente ela manda para mim e manda no meu e-mail lá que eu tento fazer um vídeo depois sobre a origem delas. Tá bom? Gabriel Matos perguntou o seguinte Sabemos que o One Piece é o tesouro de Joy Boy e que ele tinha uma promessa com a princesa Serena do século perdido porém quando os piratas Roger chegaram a Left Tail e o Shirahoshi ainda não tinha nascido muito menos despertado seus poderes. Será que Poseidon e as armas ancestrais de alguma forma são necessárias para se virar o mundo de cabeça para baixo após a descoberta do One Piece e esse seria o motivo de porque Roger chegou cedo demais? Sim eu tenho quase certeza que as três armas ancestrais se fazem necessárias para que o One Piece tenha o seu objetivo realmente concluído porque ele deve ter um tesouro enorme lá baús e baús para Nami nadar igual o Tio Patinhas mas realmente o One Piece é algo que vai valer a jornada para o Luffy vai realizar o seu sonho que é aquela frase sabe aquela frase cortada de Roger e Luffy dizendo eu quero ser o que ele quer ser? Aquilo ali cortou não é o Rei dos Piratas com toda certeza o tesouro One Piece realmente vai preencher essa lacuna da última frase dita por Luffy e por Roger e as armas ancestrais sim se fazem bem necessárias para esse uso possivelmente Pluton original não vai estar presente porque deve cair nas mãos de alguém do lado mau já é flertado com isso desde sempre senão não teremos plantas de contramedida então como teremos Pluton nessa junção para se usar o One Piece se vai cair nas mãos erradas porque o Frank deve ter memorizado as plantas e claro vai transformar o Merry no mini Pluton vai colocar toda essa tecnologia para combater esse Pluton do mal e com isso também utilizá-lo na jornada final Shirahoshi já se aliou ao Luffy perfeito Uranus não sabemos o que é eu fiz uma teoria sobre a serpente banhada de sangue a Red Line e me mandaram será que Uranus não pode ser a própria Red Line imaginem só aquilo acorda de alguma forma seria algo incrível pode ser mas temos que lembrar que Uranus geralmente está ligado a alguma coisa dos céus é a lua é o Enel que vai disparar um laser da morte lá da lua pode ser diversas coisas também se faz necessário Uranus presente três armas só que tem uma coisa que esquecemos a profecia diz sobre dois soberanos então o outro soberano além de Shirahoshi que era dos Reis dos Mares tem que estar presente também para o que quer que tenha que acontecer na data especificada o outro soberano claramente é Joy Boy porque Odem disse que abriria as fronteiras para sua chegada quem é Joy Boy meus amigos as maiores apostas óbvio sempre no Luffy mas as teorias correm soltas que pode ser Vivi Sabo até o Kobe pode ser eu recebi essa teoria também tá bom então além das armas ancestrais Joy Boy tem que estar lá também na última ilha Francisco Hausmann quer saber a diferença de uma espada negra permanente e uma espada negra com Haki pois é dito que as espadas imbuídas com Haki podem ferir usuários de Logia já a espada negra não necessariamente pode ferir usuários de Logia como no capítulo 687 onde o Zoro corta a Monet com a Shusui Francisco é o seguinte as lâminas negras permanentes não é efeito do Haki que deixa ela daquela forma pode ter sido o processo de criação ok as lâminas quando imbuídas com Haki são a única coisa que acertam realmente usuários de Logia uma espada negra permanente a diferença dela é que ela se torna praticamente inquebrável se você olhar na luta contra Wars Wars praticamente pisa em cima da Shusui a espada não quebra nem enverga um único milímetro então elas são extremamente resistentes quase que inquebráveis é esse o único efeito até esse ponto das lâminas negras permanentes ok mas não necessariamente que uma espada dessa uma pessoa que não sabe usar Haki vai conseguir acertar qualquer usuário de Logia ainda é preciso imbuir com Haki pra que se consiga chegar a tal corte tá o Adriano dos Santos disse o seguinte foi um dos primeiros a trazer a teoria do fogo azul por aqui até tive a infame ideia de o Sop auxiliar o Sabo usando um nó de vento com seu cano pra potencializar o fogo com oxigênio e fui sumariamente chacoteado por Evan DiCaprio que nome de esguiramento agora aguardo com calma o momento que o Blue Fire irá aparecer e lanço o desafio do React fogo azul quero ver sua cara de nada senhor Evandro quando isto aparecer e aí o cara ficou pistola eu não duvido que a chama azul vai aparecer eu não concordo que ela apareça com o despertar o despertar de Akuma no Mi cria-se o conceito de que o despertar adiciona-se novas habilidades Luffy vai apagar uma pessoa com uma borracha Toki vai voltar ao passado Sabo vai criar chamas azuis não não é isso que o Oda já mostrou olha em todos os despertares dois não existe nenhuma adição de habilidades apenas controle de ambiente ah é uma logia perfeito mas não tem tanta diferença talvez de uma paramessa não sabemos nem se a logia é possível despertar pode existir a chama azul sim se ele aquecer bastante ali temos esse efeito da chama azul aparecendo mas não por conta do despertar aliás eu acho que é impossível isso acontecer porque já foi dito que a fruta do Akainu absorve as chamas ou seja quanto mais fogo mais você deixa o bicho bruto e forte palavras do próprio Oda não tem porque ele contrariar isso criando chamas azuis tá bom mas pode acontecer e se com certeza se surgir as chamas azuis eu vou fazer um yate pra vocês tá bom Francisco Aran que começa sua pergunta se desculpando por talvez ela ser tosca mas é que ele ainda não chegou nessa parte da One Piece se o Luffy comer uma Smile ele irá morrer porque é tipo uma Akuma no Mi artificial então eu acho que algo mudaria na regra de duas Akumas no Mi ele morreria ou ele herdaria os poderes das Smiles primeiro de tudo não precisa se desculpar se você chegou agora no canal começou a assistir One Piece mande sua pergunta não importa se ela é básica se ela é complexa não importa aqui é pra todo mundo participar muita gente talvez não saiba isso mas não dá pra comer uma Smile em um usuário de Akuma no Mi já foi especificado que as Smiles tem os mesmos drawbacks os efeitos negativos de uma Akuma no Mi se você comeu uma Smile então você não pode nadar Kairu Zeki vai te afetar e não se pode comer duas é a mesma coisa que acontece com o usuário de Akuma no Mi se ele comer uma Smile realmente ele pode acabar morrendo porque isso entra em conflito com o seu DNA temos essa alteração do fator linhagem então o Oda já estabeleceu todos esses defeitos se você for olhar lá na parte da Cidade das Sobras as pessoas estão com diversas Smiles cortando elas pra se comer só que você não vê nenhuma pessoa comendo dois pedaços duas frutas eles dividiram entre todos eles tá bom? LucasMoraes16 perguntou por que o Zoro o Luffy o Sandy não ensinaram para os outros tripulantes o uso do Haki é uma coisa muito curiosa porque o Luffy ele tem uma confiança tão grande nos seus companheiros que ele não questiona se eles são fortes ou não ele simplesmente gosta das pessoas e as convê ele convida até dois zumbis aquela zebra zumbi lá de trailer barco porque gostou dela não sabia se seria forte se saberia usar aqui então esse é o Luffy ele não se importa se é forte se precisar de ajuda ele sempre vai estar lá pra sua tripulação mas ele tem plena confiança que eles podem se virar sozinho e isso reforçado bastante galera até nos últimos capítulos agora da série quando o Chopper cria cura pro veneno pra aquela o Ice One do Queen e o Queen questiona como é que você conseguiu isso e o Chopper fala todos nós tripulantes ficaram por dois anos treinando e aprimorando suas habilidades então eles não precisam transformar as pessoas em grandes lutadores ou ensinar qualquer coisa se eles tiverem que aprender será um processo natural a dinâmica da tripulação dos chapéus de palha é muito diferente porque eles sempre são equivalentes você olha pro Zoro pô o Zoro primeiro companheiro do Luffy eu não gosto de falar primeiro imediato porque essa profissão não existe o Luffy nunca chamou o Zoro de primeiro imediato você já viu o Urogue chamando já viu o Barton mas você já viu o Luffy o Luffy não considera eles inferiores ou superiores todos eles são iguais não à toa que numa análise mais crítica a Nami deveria ser a capitã do navio concordam comigo? e é assim que eles se enxergam todos os equivalentes e se precisarem um dos outros sempre estarão lá tá bom? Aqueles Borges você acha que Luffy irá se tornar o homem mais forte do mundo no fim de sua jornada ou esse título ficará com outro personagem? pode acabar nas mãos de outro personagem tá bom? quem sabe nas mãos do Kobe o Kobe tem tudo pra chegar no final da obra sendo o Garp do Luffy Kobe e Luffy numa batalha final contra a Barba Negra já passou na cabeça de todas as pessoas de todos os fãs uma repetição do que foi God Valley entre Garp e o próprio Roger contra Rox Dizzy Beck então Kobe e o Luffy unidos pra derrotar a Barba Negra e tem essa certa rivalidade do Kobe sempre tentando capturar o Luffy já foi predestinado desde o início da obra quando os dois se uniram então no fim eles vão estar juntos não duvido nada que o Kobe venha a herdar esse título de homem mais forte do mundo tem tudo pra ele se tornar incrível não agora agora tem que comer um pouquinho mais de farinha láctea treinar um pouquinho mais o cardio tá bom? mas é um dos pretendentes bem legais que pode vir aparecer porque os outros personagens meio que já tem as suas alcunhas pré-estabelecidas bastante pergunta respondida se a sua não apareceu manda aí uma hora surge na sua tela me chama no insta pra bater um papo qualquer dúvida meus amigos valeu por assistir espero que vocês tenham se divertido até a próxima valeu e fui fogo azul no insta no insta Obrigado.